Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Você já assistiu ou fez alguma apresentação de seminário ou palestra? Hoje, nós vamos explorar os elementos fundamentais de uma apresentação oral. Vamos lá? A apresentação oral, de uma forma geral, é um discurso onde são apresentadas e transmitidas informações de um determinado assunto para um auditório ou público. Na maioria das vezes, o expositor encontra-se atrás de um púlpito ou em um palco e conta com o auxílio de uma apresentação de slides. Como o objetivo das apresentações orais é levar os ouvintes a uma reflexão ou entendimento sobre o assunto exposto, é necessário usar uma linguagem clara e objetiva, que garanta o total entendimento por parte do seu público. Por se tratar de uma exposição de pensamentos ou informações sobre um assunto, a apresentação deve ser bem estruturada e apresentar uma boa coesão para que o público consiga acompanhar o raciocínio que será exposto pelo expositor. Alguns tipos de apresentação oral são as palestras, seminários ou conferências. Este gênero apresenta uma estrutura básica, que é composta por três partes, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na fase da introdução, é importante fazer uma abertura, ou seja, uma pequena apresentação do expositor. Comece com uma saudação, como bom dia, boa tarde, boa noite, ou então, se dirija diretamente ao seu público com algum vocativo, como caros colegas. Depois, se apresente, dizendo seu nome e quais são as suas qualificações ou especialidades. É importante que, na sua abertura, fique subentendido quais são os motivos para você abordar o tema. Em seguida, vem a apresentação do tema que será exposto. A ideia é ambientalizar o ouvinte sobre o que será discutido e despertar a sua curiosidade para a apresentação que vem a seguir. Você pode começar com, hoje vamos refletir, o tema que trago para a nossa discussão é, ou nossa discussão de hoje será sobre. Para finalizar esta parte introdutória, também é necessário expor qual será a sequência da apresentação, ou seja, quais serão as partes e pontos analisados. Frases como, primeiro veremos, em seguida apresentarei e, por fim, são muito utilizadas para demonstrar a sequência do discurso. Após a fase introdutória, temos o desenvolvimento dos pontos informados na sequência. Para manter uma linguagem coesa, primeiro desenvolvemos as ideias, expomos os argumentos, e encadeamos cada um dos pontos do planejamento dito na introdução. Expressões como, iniciamos com, veremos agora, neste momento discutiremos, são formas bastante utilizadas para o encadeamento das ideias. Outro ponto importante da fase do desenvolvimento é a síntese, ou seja, o resumo das ideias apresentadas. De forma rápida e sucinta, o expositor retoma os principais pontos e ideias apresentados anteriormente. Esta parte faz a transição entre o desenvolvimento e a parte final. E você pode usar expressões como, em resumo, retomando algumas ideias apresentadas. Em resumo, vimos hoje. Por fim, temos a conclusão da apresentação oral. Nesta parte, o expositor pode fazer um fechamento da reflexão ou deixar uma questão em aberto para que o seu público reflita. E também finaliza com um agradecimento pelo tempo disponibilizado ou abre para possíveis dúvidas do auditório. Resumindo, a apresentação oral se caracteriza por uma exposição oral de um tema. Sua linguagem é clara e objetiva e, em linhas gerais, é composto por três partes. Introdução, onde o expositor se apresenta e expõe o tema que será tratado junto com o planejamento da sua apresentação. O desenvolvimento, que consiste na apresentação dos argumentos e pontos relatados no planejamento. também conta com uma pequena síntese das ideias elaboradas até aquele momento. E, por fim, a conclusão, em que o expositor faz um fechamento da reflexão apresentada ou deixa uma questão em aberto para seu público. Agora, aposto que você ficará mais atento às apresentações orais que vê ou realiza. Nós nos vemos em uma próxima aula. E bons estudos! E bons estudos! Mais薄are onde ele pega os números, oxi, com efêente, e blindose. Lembre legislative, 워요, foi uma vez um problema, porém em que se Business Sentida nãoourse! Obrigado.